A chegada da família real portuguesa em 1808 marcaria o início do grande desenvolvimento do teatro formal europeu na terra do pau-brasil, uma vez que a nobreza demandava diversão como a desfrutada em Portugal. Sob orientação real, salas de espetáculos foram construídas e peças estrangeiras começaram a animar os palcos recém-criados. A temática aristocrática das produções evidenciou um teatro sem identificação com a população. Em 1838, João Caetano encenaria a tragédia Antônio José ou O Poeta e a Inquisição de Gonçalves de Magalhães com uma companhia genuinamente brasileira. As comédias de costumes de autores como Martins Pena, prenunciador do gênero no país, ganhariam o gosto do público ao levar um olhar cômico aos acontecimentos cotidianos representados no palco. O teatro romântico no Brasil alcançou imenso sucesso e foi responsável pela formação das primeiras grandes plateias. A peça Mãe, de José de Alencar, é exemplo desse fenômeno. O romance O Guarani, do mesmo autor, foi uma das primeiras obras literárias a ganhar adaptação para o teatro. Arthur Azevedo, além das comédias de costumes, produziu dramaturgia da Escola Realista. Levando à cena temas relacionados às questões políticos sociais. Além dos já citados José de Alencar e Martins Pena, alguns dos autores que produziram teatro no século XIX são Machado de Assis, Castro Alves e Josefina Álvares de Azevedo, cuja peça, O Voto Feminino, consubstanciou-se em instrumento de luta sufragista. Eis um pequeno trecho. A senhora, eu já lhe disse que não me meta a mulher na política. Que? Não meter a mulher na política? Oh, senhor Anastácio, a mulher não é porventura um ser humano perfeitamente igual ao homem? Sei lá. O que sei é que a política não foi feita para ela. A mulher metida em política, santo Deus. S趕 ya? Oh, o se eu apenas falo? Oh, o céu. Ah, o céu. Oh, o céu. Ceco 3 ahoritachat. Obrigado.